Cleber, gostei dos 5 comportamentos inadequados dos tutores aí durante o passeio Tu não vejo a hora de ver a segunda parte aí Eu faço 4 dos 5, ou quase todos Eu faço todos, pensando bem Beleza, e aqui é o Cleber, adestrador pai da Wend Cara, só pra te falar, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, que é importante Tô fazendo trabalho aqui, né? Meu canal precisa crescer Que se ele não cresce, não adianta eu estar aqui, né? A real é essa, eu não tô aqui pra aparecer Tô aqui pra te ajudar a entender seu cachorro Pra que você não sofra o que eu sofri com a Wend É pra isso que eu tô aqui E aí, se quiser dar o passo adicional Melhor tutor do mundo Link na descrição pra você entrar a qualquer momento aí Quer dizer, se o link estiver funcionando, né? Se não mudou, se não tá fechada a turma Mas clica aí que você vai saber Mas de cara, já dá o joinha, se inscreve Ativa as notificações, que assim você não perde os próximos vídeos Não precisa assistir, mas pelo menos fica sabendo Vamos lá, então Do sexto ao décimo motivo Essa conta é engraçada, né? 10 menos 6 dá 4, mas vai dar 5 motivos Fica com essa aí Nossa, cara, vai ser ruim de biologia, hein? Pois é, cara, eu colei nas aulas de matemática Mas vamos lá, sexto comportamento inadequado aí Que acontece nos passeios, os tutores nem se dão conta Meu, esse eu acho que é o mais grave Que é achar que todo cachorro vai amar o mundo da forma como ele é, né? É aí que acontece muito o quadro de reatividade Reatividade social, reatividade ao mundo Reatividade a estímulos específicos Cara, cachorro não é um bicho que nasceu no mundo urbano Não nesse mundo urbano que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, ele nasceu Mas ele não foi criado ancestralmente falando, né? Então os cães têm... Muitos cães têm muita dificuldade de se adaptar A entender essa vida muito louca Turbulenta, barulhenta, suja, né? Aqui no Brasil, vamos concordar Que é o nosso mundo hoje Então nem todo cachorro vai gostar disso Vai ter cachorro que sim Vai preferir passear em ambientes mais tranquilos Com menos exposição Com menos possibilidades de interação social E é inadequado você não entender isso como um tutor Porque você pode estar expondo o seu cachorro Uma sobrecarga de estímulos Para a qual ele não tem a preparação para lidar, né? Ele talvez não consiga lidar cognitivamente, emocionalmente Com toda essa amplitude de estímulos Que ele tem que experimentar Então é inadequado quando você não entende A individualidade do seu cachorro Porque você pode atender as necessidades básicas De maneira disfuncional Oferecendo mais do que ele suporta Ou menos do que ele demanda Uma outra conduta inadequada Que muitos tutores, talvez por excesso de otimismo Talvez por falta de conhecimento Colocam em prática É colocar um cachorro numa área pet, por exemplo Só que fora do campo visual Ou então Ah, vou na padaria Na padaria não pode entrar Mas o segurança da padaria está olhando Sim, cara Mas o cachorro não está ligado Que o segurança está ali para oferecer segurança, sacou? A segurança do cachorro Filhote, principalmente Está muito relacionada A experiência de vida que ele tem com os tutores E experiência de vida Pode ser simplesmente manter o contato visual Ou até mesmo, mais baixo ainda Permanecer no campo visual desses tutores Já peguei caso, por exemplo De tutor que levou o cachorro na padaria Mas a área pet era do lado de fora Então tinha uma parte cercada Você chega, pede seu sandubo O cachorro fica para o lado de fora E na área de fora ele não conseguia ver os tutores E essas exposições foram feitas com esse cachorro Não foram muitas Foram poucas, na verdade Porque a gente começou a treinar na época Ele tinha 5 para 6 meses Foram poucas, mas foram muito intensas O suficiente para desenvolver fobia social Então esse cachorro desenvolveu a versão muito intensa Às coisas da vida Inclusive a coleria guia Já não queria mais sair para passear Virou gatilho de quê? Putz, vou ficar lá onde eu fico sozinho Onde eu não me sinto protegido Não me sinto seguro Então o recado aqui é Tem que ensinar autocontrole E autocontrole é construído aos poucos De acordo com a idade Com a fase emocional Com a fase cognitiva Que seu cachorro está experimentando Adotei um cachorro Não sei qual é a fase Então você parte do pressuposto De que ele não teve isso No primeiro ano de vida dele Isso não foi construído De maneira gradativa Positiva E controlada Outro comportamento inadequado Que os tutores permitem Ou não entendem Por não ter o conhecimento Muitas das vezes Acham que é normal Que é assim mesmo Porque vê muito acontecendo Então assume que é normal Sem nem mesmo se questionar Porque esse questionamento Nunca foi proposto É o quê? Deixar o cachorro andar Com a guia tensa O cachorro está o tempo inteiro Com a guia tensa Seja uma guia de dois metros Seja uma guia curta Porque curta eu tenho controle Guia longa Porque ele puxa mesmo Então vai assim O cachorro que está andando Com a guia tensa Tem a expressão da linguagem corporal dele Bastante limitada Isso dificulta a comunicação dele Com outros cães E com outras pessoas E é o primeiro passo Na maioria dos cenários Para desenvolver reatividade social Então permitir que o cachorro ande Com a guia tensa Seja retrato Seja curta Seja longa Não é uma rotina social saudável Não é uma rotina física saudável Tem que ensinar esse cachorro A andar sempre na sua zona de recompensa Que é quando ele está perto de você Ao alcance da sua mão Para pegar uma comida Para pegar um petisco Para receber um carinho Para receber uma orientação Para receber essa orientação Através de um gesto Que seja facilmente alcançado Visualmente falando Toda técnica de treino Mas aqui para encurtar a conversa Uma mão que está a meio metro É mais facilmente alcançável De uma mão que está a dois metros Por exemplo Então precisa entender Que existe essa questão técnica Da zona de recompensa E ensinar para o cachorro A andar dentro dessa zona de recompensa Isso vai tornar a experiência De vida dele Muito mais saudável E a conexão entre vocês Muito mais favorável E ele vai se sentir Muito mais confiante Nas suas orientações E aí esse oitavo motivo Já nos leva Diretamente ao nono motivo Que é o quê? O cachorro anda direitinho Não puxa a guia Fica na zona de recompensa Mas quando ele vê um cachorro Ou uma pessoa com quem ele quer falar Ele vai puxando Ou quando ele sente um cheiro De longe Ele vê uma árvore E sente o cheiro Já quer ir lá E vai puxando Porque via de regra Deixar o cachorro falar com outras pessoas É uma coisa desejada também pelos tutores Deixar o cachorro falar com outros cães Se comunicar com outros cães Também é algo desejado pelos tutores O problema aqui É que nesse momento específico Você tem uma oportunidade De ensinar autocontrole E autorregulação E se você abre mão Dessa oportunidade Para ensinar autocontrole E autorregulação Isso está acontecendo Mediante uma experiência Emocional intensa Logo esse cachorro Está tendo um aprendizado Que tende a ter um peso maior E que tem grande probabilidade Portanto De se refletir Em outros momentos Em que existe Uma semelhança Do peso emocional Para obter aquela recompensa Ou em outras palavras Aquela recompensa desejada Tem uma semelhança emocional Como essa situação Em que era possível Trabalhar o autocontrole E a autorregulação Traduzindo esse Nono comportamento inadequado Esse é o caminho certeiro Para você ensinar Que o cachorro Não precisa se controlar Para ter as coisas que ele quer É também o caminho certeiro Para ensinar o cachorro Que nunca se autocontrola Que nunca se autorregula Porque ele sempre tem As coisas que ele quer ter Sem fazer esse esforço cognitivo E o décimo comportamento inadequado Dos tutores Durante o passeio Para mim Esse é o mais perigoso Digamos assim É não ensinar para o cachorro Que durante o passeio Você, tutor ou tutora É o centro do mundo dele É ou deveria ser A base de confiança emocional A base de influência cognitiva Na qual esse cachorro Precisa se orientar Precisa buscar orientação Para ter aquilo que ele deseja O oposto disso Então é o que, Kleber? O oposto disso É o cachorro que vê uma bolinha E ele adora brincar de bolinha Só que ele está na guia E ele quer sair puxando Para pegar a bolinha da criança Que estava brincando lá Coitada com o cachorro dela Cara, coleira e guia É você e seu cachorro Como eu falei Num dos cinco primeiros motivos Do primeiro vídeo Tem que criar Para esse cachorro Contextos sociais Através de estímulos discriminativos E a coleira e a guia São estímulos discriminativos De que O mundo na coleira e na guia Sou eu e você, amigo A gente tira a coleira e guia Para o cachorro brincar livremente Mas a gente também ensina o que? Uma discriminação De quando ele tem que atender A orientação do comando vem Não é porque está Sem coleira, sem guia No espaço cercado Que ele nunca mais vai embora Do espaço pet Você tem que ir lá E catar o cara Pelo cangote Ou pela coleira Senão ele nunca mais vai embora Tem que arrastar o cabra Na coleira e guia Sou eu e você Se eu chamar no comando vem Vem Tá tudo bem Outro dia a gente vai voltar para brincar Isso você ensina através de repetição Não é da noite para o dia Fiz uma vez Pronto O cachorro já entendeu Não Tem toda uma estrutura Para introduzir esses elementos De discriminação comportamental Aqui eu me comporto assim Ali eu me comporto assado Dos dois jeitos Dos dois universos Eu atendo as orientações Do meu tutor Eu espero que você tenha curtido Essa lista dos 10 comportamentos inadequados Deixa aí nos comentários Quais desses você está praticando Sem saber Não sabia que era inadequado Ou concorda Ou discorda Escreve aí Vamos trocar uma ideia a respeito disso Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau